Um acidente entre um carro e um ônibus da linha 654 deixou quatro pessoas feridas na noite desta terça-feira na rua Ibicaré, no bairro Nova Leixo, na zona norte de Manaus. De acordo com as informações, as vítimas não foram identificadas e estavam em um carro modelo Celta de cor vermelha. De acordo com as informações, o motorista do carro tentou entrar na rua quando foi atingido pelo ônibus. Três mulheres, sendo uma adolescente de 15 anos e um homem que estava no veículo, ficaram feridos. Duas pessoas precisaram ser retiradas do carro pelo corpo de bombeiros. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. Vídeos do acidente foram divulgados na internet. Nas cenas, é possível ver o carro vermelho atingido pelo ônibus, o lado do motorista todo destruído e muitas pessoas acompanhavam o trabalho do corpo de bombeiros. Os quatro feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levados para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Até o começo desta quarta-feira, não foi divulgado o estado de saúde dos quatro pacientes.